Noite de domingo nós estamos aqui na estrada que liga o bom sucesso, aqui em região da início praticamente da Baixada da Sobral, duas equipes do SAMU empenhadas no atendimento. A primeira equipe enviada para essa situação foi a equipe 07 de suporte básico, a equipe 07 solicitou o apoio da equipe 01 do SAMU, agora um adolescente, ele acabou sendo vítima do que é chamado tecnicamente de bicicleta anteparo, que na realidade, falando de um modo popular, ele estava descendo aqui a ladeira do bom sucesso quando acabou colidindo contra o poste. Os populares aqui, alguns colegas dele, acabaram ali vendo essa situação, acionaram então o serviço de atendimento móvel de urgência, exatamente devido a gravidade foi necessário a equipe 07 do SAMU solicitar esse apoio da 01. Os profissionais do SAMU ainda não tem a dimensão dos ferimentos, então na prancha rígida ele é completamente mobilizado e a partir daí ele é levado para o interior da ambulância para passar por uma avaliação. Agora ele sendo encaminhado então para o interior da ambulância, a primeira informação que tanto é que foi necessário o atendimento da equipe 01 é que a vítima acabou ficando desacordada devido a essa colisão. Segundo populares que estavam aqui, ele não estava sozinho, ele teria aqui enquanto descia a ladeira do bom sucesso, batendo no buraco, acabou perdendo o controle da bicicleta em que ele estava e aí bateu de frente com o poste. Agora a gente já escuta a doutora tentando, é uma resposta dele, a princípio ele segue ali inconsciente e a doutora vem tentando ali uma resposta dessa vítima. Agora você acompanha o momento em que esse jovem de aproximadamente 12 anos está sendo conduzido aqui para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele chegou em estado gravíssimo, segundo informações da doutora Denise Fontes. Ele não estava responsivo, foi encaminhado com urgência aqui para o PS e já foi levado direto para ser entubado aqui no trauma. É uma situação muito grave, ele estava com uma moça na garupa também, essa que você acompanha nas imagens, só que ela, segundo informações da polícia, que também estava presente lá no local, ela estava bem, acabou saindo de lá após a situação, mas começou a sentir dores e aí foi atendida pela equipe 07 de suporte básico do SAMU e também foi conduzida aqui para o PS para passar por exames complementares. Quem de fato está em estado gravíssimo é o jovem de aproximadamente 12 anos que agora está sendo entubado aqui no pronto-socorro de Rio Branco. A doutora Denise Fontes, que coordenou o atendimento pela 01, destacou que ele teve um traumatismo craniano grave e precisa passar por procedimentos delicados para que essa situação não evolua para algo pior. Com imagens de Cléristo Amorim, Luan Rodrigo, nos quatro cantos da cidade, para o Gazeta Alerta. E aí A doutora Denise Fontes, que coordenou o Brasil Branco, nos quatro cantos da cidade, para o Brasil Branco, nos quatro cantos da cidade, para o Brasil Branco, nos quatro cantos da cidade. A doutora Denise Fontes, que coordenou o Brasil Branco, nos quatro cantos da cidade, para o Brasil Branco, nos quatro cantos da cidade.